A maior falha na comunicação é a ausência. É a ausência. Você não está ali, você está dentro de você. Você está vasculhando as suas coisas. Você não está ouvindo porque você acha que tem resposta. O cara está falando com você, você já respondeu. E às vezes você é tão alucinado que você atropela o outro e responde por ele. Aí ele diz, não, não foi isso que eu queria dizer. Não, então você queria dizer que não, não é isso também. Aí você levanta e vai embora porque aí o cara é louco. Não sabe o que está fazendo no mundo. Então a maior falha na comunicação é a ausência. Então quando não há comunicação não há relacionamento. Então não há nada. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.